Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. A partir do ano que vem, o Estado do Rio Grande do Norte estará sob comando de uma ex-dirigente do Sinterrn, a professora Fátima Bezerra. A coordenadora do Sinterrn, a professora Fátima Cardoso, fala agora sobre como ficarão as relações do sindicato com o novo governo dentro dos princípios de autonomia e independência que regem o sindicato. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial as trabalhadoras e as trabalhadoras em educação. Então, com a eleição de Fátima Bezerra, ex-dirigente, ex-presidente do sindicato, filiada ao sindicato, a eleição dela para o governo do Estado já está gerando alguns questionamentos. Tem umas vozes maldosas que estão já aparecendo aí nas redes sociais e estão perguntando quando é que vai ser, se o Sinti já marcou a primeira greve para o governo Fátima. O que é que você tem a dizer? Então, Leilton, nós vamos nos comportar como sempre nos comportamos. A trajetória de Fátima, ela se confunde com a própria história do Sinti. Mas nem por isso nós vamos deixar que as coisas corram sem defender os interesses de classe, sem defender os interesses da nossa categoria. O nosso estatuto, ele diz que nós temos autonomia, independência e nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Quanto às especulações, aliás, o que nós temos a dizer é o seguinte, olha, tem aí o piso salarial, se não pagar tem greve. A governadora já está sendo avisada, né? Já começa com essa perspectiva. Nós tivemos greve este ano no Estado em função de que o governador não quis implementar o piso salarial. Então, esse será já o primeiro grande teste que a sociedade vai ter e vai, e nós vamos provar a nossa independência. Agora, tanto a Prefeitura de Natal quanto o governo do Estado, se pagarem o piso, nós vamos aí ter nossa campanha salarial, nós vamos ter outras reivindicações e vamos tocar à frente, né? A tarefa que nós temos que vai para além dos professores, dos funcionários que chegam aos alunos e à família dos alunos. A reivindicação do piso salarial, o Cintia já está dizendo aí, claramente, em suas palavras, que não negocia, que a expectativa é que a governadora eleita, assim que toma posse, já trate de pagar. Isso que é uma conquista histórica dos trabalhadores em educação. E com relação aos funcionários, Fátima, qual é, o que é que o Cintia espera da governadora? Então, Leilton, nós temos um plano de carreira bom, mas esse plano de carreira, ele passou pelo governo de Rosalba, passou pelo governo Robson e não foi aplicado. A nossa expectativa é sentar com o governo do Estado e fazer uma pactuação em torno de compromissos que deverão ser assumidos na carreira dos funcionários. Quer seja na forma da revisão deste plano, que precisa ser revisado, quer seja na condição salarial, e aí aproveitando aquele gancho, né, de a gente negociar, como nós temos na nossa carreira, nós negociarmos aí a data base, o fator de correção dessa carreira, porque senão ela não vai fazer o menor sentido. E os funcionários têm toda a razão de estarem decepcionados e decepcionadas com os governos, porque foram dois governos e não fizeram o dever de casa. E a nossa expectativa é de pactuar, certo, uma negociação e essa negociação ser cumprida e os funcionários terem restituído aquilo que não teve no passado e ter garantias para o futuro, como é o caso da data base e o fator de correção. Qual a expectativa com relação aos aposentados? Olha, Leilton, pelo que se desenha, o governo do Estado, ele vai deixando ainda o 13º até esse momento, relativo a 2017 para quem ganha acima de 5 mil reais, não pagou e nem sequer se pronunciou acerca do 13º de 2018, está deixando com 15, 20 dias de atraso o pagamento para os aposentados, então vai deixando uma herança que o governo vai ter que encontrar formas e métodos para resolver essa situação o mais rápido possível, porque uma das reivindicações nossas é o calendário de pagamento dos aposentados e das aposentadas. E aí nós vamos ter e vamos buscar uma audiência para que a gente trate dessa questão, porque vai ter agora a fase de transição do governo, certamente a governadora ela vai ficar informada e já vai se posicionando acerca desses gargalos que ela vai herdando e nós temos que ter a garantia de que isso vai ser tratado com muito respeito no governo que inicia a partir de 1º de janeiro da professora que inclusive ainda não aposentou-se porque estava na condição do Legislativo agora passa para o Executivo mas que já estaria em tempo de aposentadoria e certamente estaria sofrendo como nós estamos sofrendo no presente. Nós vamos para um rápido intervalo voltamos já com o Eixa Classe TV. O SintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do SintiRN é atualizada várias vezes ao dia como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Eixa Classe TV o programa do SintiRN em defesa da educação pública hoje entrevistando a coordenadora-geral do sindicato professora Fátima Cardoso Fátima, com a situação que o governo está deixando o estado do Rio Grande do Norte imagina-se que um novo governo vai precisar de um tempo para organizar a casa. O Sinti está disposto a esperar dadas urgências que a categoria e a própria educação estão sofrendo? Olha, Leilto, eu quero resgatar o nosso comportamento como sempre foi. Quando o Rosalba recebeu o governo do estado também tinha problemas e ela recebe somente em 2012 é que a gente fez greve não fizemos greve no primeiro ano. Quando o Robson recebe o governo do estado de Rosalba também veio com problemas financeiros porque já aquela altura do campeonato os aposentados já estavam sendo ameaçados porque uma parte do fundo previdenciário já tinha sido retirado. E nós não fizemos greve também no primeiro ano do governo Robson. A situação todo mundo conhece e o sindicato ele vai buscar fazer uma negociação de forma que essa negociação ela seja respeitada. não dá para você pensar só na educação mas tem os servidores tem os outros sindicatos que vão fazer esse processo nós vamos continuar unidos no fórum dos servidores esse fórum ele tem um papel muito importante algumas reivindicações do Sint são gerais que outros sindicatos estão fazendo e aí o nosso papel será começar a trabalhar na perspectiva de obter respostas. Fátima o Sint sempre se alia com a comunidade escolar pais, alunos nas suas campanhas salariais e essa aliança também leva o sindicato sempre a reivindicar melhoras na estrutura geral das escolas como é que vai ficar isso nesse governo? Olha, o primeiro responder que o alinhamento a gente pretende cada vez mais intensificar através do jornal para casa isso é muito importante para exatamente os pais saberem como é que a gente está trabalhando e o que a gente pensa segundo nós vamos continuar nessa luta porque as escolas estão muito sucateadas as escolas em tempo integral não respondem ao conceito que nós defendemos então vai ser algo que a gente quer traçar como a gente apresentou apresentou no governo Robson que o governo apresente um cronograma de recuperação das escolas desde Rosalba que a gente pede que esse cronograma ele seja feito e que infelizmente isto não tenha acontecido então o papel nosso vai ser impulsionar a comunidade a se movimentar e exigir uma escola que de fato seja merecedora de seu filho usar para concluir Fátima o SINTE como de resto todo o movimento sindical luta pelo cumprimento do plano de educação que tem a ideia de equiparar o salário da educação aos dos demais profissionais com a mesma formação você acha que vai ser possível reivindicar isso nesse novo governo olha assim como no passado no presente nós vamos reivindicar que a taxação dos royalties do petróleo e do pré-sal esses tributos eles venham para a educação então nós vamos nós vamos partir do que nós já fizemos nós queremos um estudo é a partir desse estudo nós iremos discutir com o executivo quais são as saídas que a gente tem e aí nós vamos estar levantando a bandeira de que os sonegadores eles passem a serem cobrados nós vamos estar levantando a bandeira de que a dívida ativa do estado do Rio Grande do Norte ela seja negociada e que o estado do Rio Grande do Norte possa estar mensalmente incrementando a receita para que ele possa assumir a valorização profissional e ao mesmo tempo fazer os investimentos necessários que o Rio Grande do Norte precisa então esse ponto ele não é um ponto que vai ficar à margem muito pelo contrário assim como a carreira dos funcionários esse ponto é um ponto que nós vamos lutar muito considerando que podemos incrementar através dos royalties do petróleo do pré-sal do pagamento da dívida ativa e cobrando aos sonegadores aquilo que está fazendo falta ao Rio Grande do Norte que está fazendo falta aos servidores públicos e que eles de uma forma ilegal eu diria corrupta 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 né deixaram de cumprir com o seu papel na sociedade e no estado do Rio Grande do Norte ok nós conversamos com a coordenadora geral do SINTRN professora Fátima Cardoso Fátima muito obrigado por sua participação Leilton nós é que agradecemos desejamos um bom domingo a todos e a todas e vamos aqui afirmar o nosso compromisso de defender os nossos interesses os interesses da educação e do povo do Rio Grande do Norte saíram novas publicações de mudanças de padrão de nível mestrado e doutorado para professores da educação infantil e do ensino fundamental de Natal a lista publicada no Diário Oficial do Município da última quarta-feira faz parte do cronograma de pagamento de direitos que foi acordado com a Prefeitura durante a última greve o nosso programa vai ficando por aqui muito obrigado por sua audiência até o domingo que vem com mais um Extra Classe TV até lá e aí